Fala aí pessoal, beleza? Esse daí é um PS2 Slim que eu modifico e faço pra venda Esse tá indo pro Edilson da Silva de Mesquita no Rio de Janeiro Ele quis com esse tema aí do Resident Evil, né? Deixando o videogame em pé Eu aumento essa carcaça usando uma impressora 3D, aí em cima é onde eu coloco e retiro o HD Você pode estar retirando o HD pra colocar mais jogos, trocar de jogos e tudo mais Lembrando que a lista de jogos que vai no aparelho é a escolha do cliente Coloca um botãozinho LED aqui na frente pra quando ligar ele acender Então tanto o tema do aparelho quanto os jogos que vão no HD A escolha do cliente, jogos de PS2, PS1 e também Retro No caso ele pegou a versão aí de 500GB e cabe 150 jogos de PS2 Acompanha dois controles, Memory Card, cabo HDMI, adaptador HDMI Vai completão, mostrando pra vocês como fica na TV, né? Mostra dessa forma aí, uma imagem do jogo ali no fundo E no lado esquerdo ali a lista de jogos Colocando pra cima e pra baixo, você muda ali de jogo Até selecionar o que você quer, beleza? Pra mais informações aí, valores, tudo certinho É no meu site, aí na tela tá o endereço do meu site, né? Aqui na plataforma eu também deixo o link no meu perfil, dei uma olhadinha lá Aí acima também o meu canal do YouTube e meu Instagram Onde tem imagens e vídeos de outros videogames que eu vendo Vários videogames diferenciados, né? PS3 também modificado, PS1, Nintendo Switch, Wii U, Wii e por aí vai Vários outros videogames, dei uma olhadinha em tudo aí Me sigam lá também pra ficar por dentro da novidade Aqui na plataforma também tem outros vídeos aí de outros videogames que eu vendo Dei uma olhadinha Também sigam aqui Eu sempre tô postando vídeo, né? Todo dia, basicamente E aí acima também o meu WhatsApp Pra quem quiser entrar em contato pra fazer a compra Ou tirar alguma dúvida, fazer orçamento e tudo mais Beleza? Mais um vídeo aí Mostrando mais um videogame enviado pra nosso cliente Então até o próximo vídeo, valeu Aquele abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri